Doutora, mas e se eu emagrecer? O que as minhas seguidoras que me apoiam por eu ser uma mulher não padrão vão pensar? Mulher com quadril largo, ela nunca vai ser longilínea com o tipo de padrão de corpo que talvez seja mais popular de padrão a ser seguido. Mas isso adoece as pessoas, Ana. Muito. Muito, né? Então, assim, a mídia prega que você tem que ter aquele padrão, mesmo seu padrão. E vai mudando, né? De tempo em tempo. Tem tempo que você ser uma mulher um pouco mais cheinha era importante. Hoje, magra demais. Então, vai muito pior esse padrão cultural. E até na história, se vai olhar a história do peso no Brasil, antigamente, né? Muito lá no início de 1900, início dos anos desse século, As mulheres mais bonitas eram aquelas que eram realmente mais gordinhas porque dava a impressão que elas tinham fartura, né? Então, aquilo ali era valorizado. Isso foi mudando ao longo do tempo. Até quando o homem passou, saiu do campo, imagina, naquela época você tinha que estocar muito as coisas, né? Os grãos e etc. Então, você ia estocar no seu corpo também. Também. Logo depois, na época da indústria, passou-se a falar sobre como a máquina deveria ser eficaz. Como aquele peso, o excesso de peso poderia ser ruim para o funcionamento daquela máquina, que talvez não estivesse operando muito bem. Então, essas ideias sobre padrões de corpos acompanham muito as mudanças políticas, as mudanças econômicas. E até mais recentemente, você vê, no começo lá dos anos 90, era a calça de cintura baixa, todo mundo magérrimo. Depois começaram a surgir aquelas pessoas mais musculosas, né? Então, existe um padrão correto? Nem existe padrão, né? Exatamente. E essa ideia muda sempre. Só que a gente está sempre... Não, e não muda. O problema é que a ideia é plantada e as pessoas vão mudando de acordo com as ideias que são plantadas. Exato. E não por tomada de consciência de quem são, qual o limite do meu corpo, até onde eu posso ir, qual o peso proporcionar a minha altura para eu ter saúde e bem-estar. E hoje, né, surgiram já alguns movimentos, né, de body positive, das pessoas realmente se aceitarem como são. E, de certa maneira, em algum momento isso foi meio deturpado para dizer, nossa, mas então você está tudo bem, você quer ser gordo. E isso gerou-se como se fosse uma apologia à obesidade, né? E eu vejo que tem muita essa polarização. Um grupo de, até profissionais de saúde, que eu vejo mais nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, que são muito focados nessa questão de evitar o adoecimento pelo padrão. E dos outros profissionais que trabalham com obesidade, objetivando apenas o emagrecimento a qualquer custo. E aí eu pensei, gente, cadê o caminho do meio? Cadê aquela linha onde você está tudo bem, você gosta do seu corpo, você se aceita, você não odeia o seu corpo, mas está tudo bem você querer perder peso. E você está com saúde. Não, e está tudo bem você querer perder peso, um pouco de peso para ter menos dor no joelho, de repente, para poder ter um pouco mais de energia, né? Parece que as coisas são muito antagônicas. Ou isso ou aquilo, né? Ou isso ou aquilo. Você é totalmente a favor do corpo, vamos dizer assim, ser do jeito que ele tem que ser, né? E eu não tenho nenhum tipo de proatividade sobre isso. Ou então você quer satisfazer só um padrão muito rígido. Exatamente. De exigência, né? Eu atendi uma pessoa que também era um pouco da comunicadora e tudo, e muito dela se reconhecia pelo padrão de ser uma mulher mais gorda, que pregava essa alceitação corporal. E realmente ela não estava feliz com a questão do corpo. Mas metabolicamente ela estava bem? Ela estava super bem. Mas ela tinha uns planos de engravidar, algumas outras coisas que a gente sabe que o excesso de peso pode dar desfechos, desfechos de diferença. E aí ela chegou para mim com uma preocupação. Ela disse, doutora, mas e se eu emagrecer? O que as minhas seguidoras que me apoiam por eu ser uma mulher não padrão vão pensar? Eu disse, olha, isso não passa pela decisão delas. Isso é uma questão sua. Não tem nada de errado você querer perder um pouco de peso. E já cria uma outra rigidez, né? Exato. A rigidez de não só satisfazer um padrão, mas o padrão que, vamos dizer assim, que ganhou mais likes ou seguidores. Que também é outra escravidão. Que é o que eu fui viver. E aí vai viver isso e vai viver escravo. E você vai se perdendo. Só trocou de escravidão, né? Tirou o padrão geral pelo padrão da bolha. É, exato. Da bolha da pessoa, né? E quando a gente fala, a gente tem que comer segundo os nossos sinais de fome e saciedade, tem muita gente que acha que isso é comer sem freio. Que isso também é uma apologia à obesidade, ao ganho de peso. Ou uma liberdade de ser quem se é, né? Só que assim, gente, o nosso corpo também é muito sábio, né? Muitas vezes, se você tem a liberdade para comer, é justamente quando você come menos. Exatamente. É muito isso, sim. Não, e a gente vê isso, assim, porque a sensação que eu tenho é que as comidas ultraprocessadas, os alimentos, o excesso de açúcar e gordura, que essa mistura para o ser humano é quase que viciante. Não, e é uma mistura inventada. Sim, inventada. Na natureza, tem algum alimento que é rico ao mesmo tempo em açúcar e gordura, ou carboidrato e gordura? Não. Você tem uma castanha que é mais rica em gordura, de repente você tem uma fruta que é mais rica em carboidrato, mas na natureza você não encontra essa combinação. E essa combinação tem um aspecto para o ser humano, palatável, extremamente palatável, que leva a quase uma compulsão. Libera a dopamina, né? Libera a dopamina, um vício, né? Entre aspas, assim, pela liberação da dopamina e pela necessidade de aumentar aquilo e querer aquela sensação. É a maneira mais fácil que a gente tem de liberar a dopamina. Então, você está num dia super estressante e o nosso corpo aprende. Ah, então eu comi aquele chocolate e eu me senti bem, tá? Então, eu preciso desse tempo, eu preciso de um pouco mais de dopamina. Qual é a maneira mais fácil? Pegar de novo o chocolate. Do que, por exemplo, ir, sei lá, fazer um exercício e liberar a endorfina. Ou ouvir música. Ou ouvir música. Ou bater um papo interessante, ou ler alguma coisa muito interessante. É aquela coisa da liberação da dopamina imediata. Imediata. E pouco duradoura também, né? E pouquíssimo duradoura. E pouquíssimo duradoura também.